Olá, meninada! Ah, a Proelisa tem mais novidade hoje! Tem sim! Estamos falando sobre as flores! Isso mesmo, meninada! Nós aprendemos a cantar músicas... Não aprendemos? Cantamos músicas que falavam sobre o cravo, sobre a rosa... É mesmo! Até sobre a rosa amarela... Hum... Tem tanta música legal que fala sobre as flores! A gente fez até um chá! Isso mesmo! Descobrimos que as flores também são comestíveis! É! É verdade! Dá até para fazer chá! Dá para colocar na salada! É! Tem flor que vai na salada! Isso não é muito legal de descobrir? Eu amei fazer essa descoberta junto com vocês! É! Eu já tomei o meu chazinho todo de hibisco e vocês tomaram também? Ai, que delícia! Sabia que tem outra flor que também dá para fazer chá? É! A camomila! Isso mesmo! Aquela amarelinha! Isso! A camomila é uma florzinha que nasce também no jardim... É um arbusto! E as pessoas costumam colocar ela para secar e fazer chá! É! E é muito gostoso tomar o chá da camomila! Só que agora a Proelisa não vai falar de chá! Não, não, não! Não vai falar também sobre o nome das flores! Não, não, não! Bom, a aula hoje nós vamos usar outros materiais! Querem descobrir? Vamos lá, hein? Vamos usar cola! Vamos precisar de canetinhas coloridas! Olha quantas Proelisa separou! Nossa, várias! O que mais? Ah, eu também separei o giz de cera! Ah, eu adoro usar o giz de cera! E vocês? Eu separei alguns aqui! E o que a gente vai fazer, Proelisa? Ah, a Proelisa teve no aniversário... Esses aniversários que tem docinho, sabe? E ela pegou lá no aniversário essas forminhas! Isso! Forminhas de docinho! Sabia que as forminhas de docinho, se a gente abrir ela assim, ó... Desamassa de lá, desamassa de cá... Tcharam! O que que isso se parece? Com uma flor! Isso mesmo, meninada! E tem dessa forminha também, ó... Aquela pequenininha! Olha só que legal! Se a gente abrir ela assim, ó... Também dá para fazer uma flor! Então, o desafio de hoje vai ser a gente transformar essas forminhas em flores! Que tal? Gostaram? Ah, eu vou fazer o meu e vocês passam de casa de vocês! Não esqueçam de separar uma folha de papel! Isso! Para que a gente possa usar como suporte para colar e, em seguida, desenhar! Vamos ter que usar a criatividade! Isso mesmo, meninada! O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar cola! Isso! Como desse lado a minha forminha é verde e desse lado ela é branca... Eu vou escolher passar cola na parte branca! Porque eu quero que a parte verde fique para fora! Tá bom? Então, vamos lá! Vamos lá, dona cola! Funcione! Funcione! Isso! Lá vai a primeira forminha para o papel! Isso! Cola! Dá uma apertadinha! Aê! Prontinho! Deixa eu ver qual outra forminha eu vou colar! A gente falou tanto de flor amarela que eu acho que eu vou colar sobre uma flor amarela no meu! Aí, vamos passar cola e colar! Prontinho, meninada! Eu não quero mais colar mais nenhuma flor, não! Porque agora eu quero espaço no papel para desenhar! Hum... O que será que tem embaixo da flor? É! Aquilo que sustenta a flor! Deixa eu pegar uma flor para mostrar para vocês, ó! Aqui é a flor, mas tem algo que sustenta ela! Estão vendo? Aqui, ó! Isso! Isso aqui é chamado de haste! É! É a haste da flor! Então, eu vou desenhar esse haste para poder minha flor ficar bem linda! Eu vou escolher a cor verde, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem! Afinal de contas, o desenho é nosso! Então, a criatividade é de cada um, não é verdade? Isso, meninada! Fizeram aí? O que mais que tem na flor, hein? Ah, deixa eu ver... Hum... Tem folha! Vamos desenhar as folhas? Eu vou desenhar as folhas aqui, hein? Estão conseguindo fazer a folha de vocês? Estão? Ah, a folha tem esse formatinho, né? Parecendo uma gotinha, ó! E ela tem vários tracinhos assim, várias nervurinhas! Aí, a Proelisa está fazendo assim, ó! Uns tracinhos prontinho! Fiz várias folhas! Ai, que meu desenho está ficando lindo! E o de vocês? Também está ficando lindo? Ai, que mais, hein, meninada, que está faltando? Ai, eu queria tanto botar outra flor aqui, mas eu não quero fazer assim, coladinha, sabe? E agora, eu quero colocar... Eu quero desenhar! Isso! Boa ideia! Vocês podem até pegar outra folha de papel! Isso mesmo! Nós vamos observar a flor! Eu vou escolher a rosa, tá, meninada? Mas vocês podem escolher qualquer flor! Olha como é que a rosa é! Ela parece um copinho, assim, ó! Como será que desenha a rosa, hein? Eu vou colocar ela aqui... Isso mesmo, meninada! Bem aqui, na frente do meu desenho, e eu acho que vai atrapalhar um pouco vocês! Eu vou colocar ela aqui do lado! Pronto! Que aí vocês olham! E eu olho daqui, tá bom? Aí eu vou desenhar a flor! Vamos lá! Vamos desenhar a rosa! Vou fazer um botãozinho assim, ó! E vou fazer as pétalas! Porque a rosa tem muitas pétalas! E vocês vão fazendo as de vocês aí, tá? O mais importante é desenhar! Esse desenho que a Prelisa tá fazendo é chamado de desenho de observação! É! É quando a gente observa o desenho, isso! E a gente tenta fazer igual! Então, eu tô olhando para a flor e estou tentando desenhar uma flor igual! E aí, que flor que vocês vão escolher, hein? Será que vocês vão escolher o girassol? Será que na casa de vocês tem margarida? Que mais, meninada? Qual é a outra flor que tem perto da casa de vocês? Agora, olha só! Não pode sair tirando flor assim do jardim, não, tá bom? A gente precisa primeiro perguntar! É! Perguntar se pode! E observar, ver se já tem flores no chão! Isso! É melhor escolher uma flor que já está caída do chão! Isso mesmo, meninada! Tenho esse cuidado, combinado? A gente escolhe a florzinha e faz um desenho bem caprichado! Eu estou morrendo de curiosidade para saber como ficou o desenho de vocês! Vocês me mostram? Eu vou mostrar o meu já já, tá bom? Então, eu vou me despedir com o meu desenho e eu quero que vocês também façam em casa de vocês! Combinado? Isso! Eu sabia que vocês iam gostar! Ah! Olha o meu desenho! Até mais, meninada! Eu espero que vocês tenham curtido muito aprender sobre as flores, porque a Proelisa adorou falar sobre esse assunto! Um beijo e até a próxima!